É, meus queridos, hoje o negócio é o seguinte, eu sei que ontem não teve Blocks Fruit, tá? Mas relaxa que vai ter Blocks Fruit aqui todo santo dia, tá bom? Mas é o seguinte, hoje estamos aqui pra mais um vídeo, vale lembrar que o canal da Laura está aí na descrição onde eu sempre divulgo o servidor aqui pra vocês entrarem, então já se inscreve lá, ativa as notificações e é isso. Demorou, mano? Hoje eu estou aqui no meu nanabarco, no meu barco banana, em busca de uma Cia Beast. Estou à procura de uma Cia Beast, o menino estava aqui comigo e acabou a teste de ir embora. Ai, ai, só pra, né, só pra eu ficar sozinho mesmo. Eu, eu, eu não sei, agora eu não sei, mano, será que eu consigo solar uma Cia Beast, velho? Tem essa questão, eu nunca fiz esse teste, velho. Então é o que a gente vai descobrir hoje, meu parceiro, é o que a gente vai descobrir agora. E o negócio é o seguinte, então já vai deixando aquele likezão com força, vai deixando aquele likezão com força, que o negócio é doido, que o negócio é maluco. Mano, eu ainda estou upando minha Black Lag, minha Black Lag está 320 de maestria, estou upando aos pouquinhos e tal, estou indo, engatinhante. É, meu level está 1239, eu não estou naquela pressa, pressa pra upar agora, entendeu? Eu estou upando, mas, tipo assim, não é um negócio que, pelo amor de Deus, eu, é a última maravilha do universo e... Papo 1.2... Ah, e vale lembrar, tá, gente? Eu estou colocando o meu grupo do Roblox aí na descrição, tá? É, logo, logo eu vou estar fazendo umas roupas, muita gente faz isso, então eu também vou fazer, o pessoal me pediu, vou fazer algumas roupas, alguns trem, alguns negócios. Enfim, vou deixar na loja aí disponível pra vocês, que muita gente pede. E vamos dali, mano, vamos dali, vamos dali dele. Dole o melhor, dole Guaraná, o sabor brasileiro. Mano, eu não estou achando nada, velho. E uma coisa que me falaram, não sei se isso é verdade, se você desativa o haki, desativa o que você estiver usando, tipo o item, por exemplo, igual o elmo, a chance de aparecer esse abismo é melhor. E outra coisa, aqui tem esse cara aqui, deixa eu ver aqui. E eu achei que era aquele barco que tem pra comprar, deixa eu ver. Your Enchantment Color. É, é alguma coisa com color, achei que era barco. Ah, e como eu sou uma anta. Nossa, eu sabia. Eu sabia que se eu parasse de gravar, o bicho ia aparecer, velho. Eu sabia. Sabia, velho. Nossa, mano, parece... Mano, se eu tivesse falado, velho. Fui eu parar de gravar e o negócio apareceu, mano. Tá me tirando, meu pai? Tá me tirando? Deixa eu ir. Tô chegando. Vai, banana barco! Banana gate. Nossa, tô indo, hein? Aqui, ó. Isso bom que ainda tá... Toma-se, a beza. Só precisa ser aliado, senão vai dar ruim aqui. Ih, falou! Voltou, minha filha. Ih, fiz um negócio errado. Toma. Cara, eu não consigo ver a vida dela, mano. Nossa, não mostra a vida, velho. Nossa, deixa eu ativar meus negócio aqui, que eu até esqueci, mano. Vai, mostra a vida, minha filha. Nossa, deixa eu ativar meus negócio aqui, que eu até esqueci, mano. Ih, ganhou o Fist. É, gente, eu tava esperando, tipo, pegar o Fist, que nada mais ainda menos que é o item que a gente consegue ativar lá o Barba Negra. Mas já que a gente não conseguiu, eu vou, né? Mano, eu tenho uma quantidade de maestria aqui bacana. Eu ainda tenho que despertar a Rumble. Mano, eu vou ter que talvez fazer isso à tarde, ficar juntando maestria. Mas esses 3 mil de maestria aqui, meu parceiro. Hoje em dia, hoje, nesse momento, tem um outro destino que você está vendo aí. Ai, cadê? Vou falar pro menino. Vou trocar de raça. Eu vou trocar de raça. Bom, 3 mil fragmentos pra trocar de raça. É só você vir aqui nesse cara. E, mano, 3 mil, velho. Deixa eu ver o que vai vir pra mim. Eu peguei Mink. Peguei Mink. Peguei Mink. Mano, eu peguei Mink. E agora, como é que desperta? Eis a questão. Bom, eu vim aqui no site do Blocks Fruit ver como é que funciona a questão do Mink, né? E, bom, eu vou falar o que está falando aqui, né? Mink é uma raça que você pode gerar no Blocks Fruit. Você pode pagar 75 Robux ou 3 mil fragmentos. Ele tem 6,3% de chance. E, pelo que eu estou vendo, ele tem 3 mudanças. A V1, V2, V3. A V1, ela tem orelha branca. A V2 é o mesmo que a V1. E a V3 é orelhas de coelho pretas, tá bom? Na V1, a gente pode correr mais rápido. Na V2, o dash tem maior alcance. Resfriamento reduzido, que eu não sei o que isso significa. Agora, você pode dash infinitamente e correr mais rápido do que a V1. Ok, então quer dizer que o nosso dash não vai conseguir consumir estamina. Na V3, dá você uma mobilidade chamada agilidade. Você executará 4 vezes a velocidade normal. Tem duração de 10 segundos. Nossa senhora. Para os que gostam do... Para os prós, né? Que são as pessoas que gostam mais. A Mink, ela é boa para a mobilidade. Muito bom para esquivar. Ela pode ir mais rápido do que a Weakened... Ou a Light. Bom, isso aí eu não entendi. Com acessórios que aumentam a velocidade. Dash não consome energia. Para quem não gosta muito, os contras, né? O lado ruim. Não fornece nenhum outro buff além de velocidade. Pode ser capturado por um gol. E se o seu oponente tem uma mira boa ou grandes ataques de hitbox, a corrida não vai funcionar muito bem. Aí aqui explica como consegue a Mink V2 e a Mink V3, mano. Mas ó, vamos ver. Olha o correndinho, olha o correndinho. Olha o correndinho. 5 milhão. Nossa, foi fraco o meu chute, hein? Cara, mano, é muito engraçadinho ele, correndinho. É a que dá um dash maior e a habilidade que fica muito rápida. Tá interessado em dar o golpe em mim, meu filho? Quer saber do meu dindim? Nossa, agora eu tô sentindo a falta do teleporte mais longe. Pra você upar a raça. Mas eu não preciso das flores. Tá, ele falou pra gente vir aqui no Dofa. Nossa, eu tô chifrudo e com orelha. Tô no Dofa. Ah! Mano, eu não aguento do Flamingo sozinho não, véi. Ai! Nossa, ele desviou, mano. Que filha da mãe. Aí, pegou. Boa. Mano, ele me ajudando aqui. Eu consigo, véi. Eu tentei pegar o... O Dofa do Flamingo sozinho. Não consegui não, mano. Pra mim é muito avançado ainda. Mano, esse ataque dele eu não consigo esquivar, tá ligado? Ih! Matou. Nunca me dropa nada, mano. É uma tristeza, ó. Mano, mas eu correndo em dia uma gracinha, véi. Será que eu consigo já pegar a flor? Não peguei nada. Bom, pelo que eu vi, pra você despertar a V2 da Mink, mano. Você precisa simplesmente fazer a missão, igual eu fiz quando eu despertei a minha raça, né? Então, tipo assim... Nossa, o dash dele tá bem, mas... Nossa, ele tá com uma outra raça, véi. Ele deixou, tipo, meio que um rastro pra trás, véi. É aqui, ó, onde fica o meninão. Tá, vamo lá. Vamo lá, né, que eu quero ser um... 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 um Mink mais da hora. Vê se encontra a flor azul. Vamo ver se ele... se ele me ajuda. Se ele me ajudar, aí é God. Aí melhodas humildes. Se não, ele é outro pilantra. Ai, mano. Eu acho que... eu acho que esse palio foi procurar. Eu sei alguns lugares que possam ser que apareça, tá ligado? Mas aí, né? Vamo, 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 vamo. Aí. Bom, deixa eu já pegar aqui a flor... flor vermelha. Pronto. Ah lá, ele falou que tá procurando. E quando ele encontrar... ok. Então, isso aí já é uma ajuda. Porque agora, eu já tenho que vir aqui nos cisneis... Pra... ver se eu pego a outra. Então, tipo assim, basicamente eu tenho que ficar aqui matando. Até ela dropar. Pode ser que seja rápido. Pode ser que demore. Da outra vez, acabou que foi até rápido. Não foi... não foi tão demorado, não. Vamo, dale. Deleidol ali. Aí, já peguei, ó. Mano, foi sete pra derrotar. Rapidão. Deixa eu pegar os baús aqui, né? Bom, agora eu vou ajudar ele a encontrar a flor azul. Que ela, né? Ela pode acabar... é... Spawnando em qualquer lugar. Então, deixa eu vir ver se eu encontro alguma coisinha. Opa, baú pro pai. Vai, baú pro pai. Montinho de terra. Onde? Montinho de terra? Perto do barco. Será que tá em Greystone? Peraí, peraí, peraí. Tá, eu tenho que chegar lá rápido. Porque se amanhecer, eu perco. E parece que tá amanhecendo, velho. Ou será que tá lá no... Eu acho que tá aqui, mano. Junto dos zumbis. Que foi onde eu peguei outra vez. Ainda vai aparecer Factory pra gente em 30 segundos. Vamos lá, meu filho. Ah, eu acho que é ali, ó. Eu tô com medo de ficar de dia e ela sumir, mano. Vamos lá. Será que eu consegui mais rápido que eu? Acho que ela sumiu. Ah, sabia. Nossa, mas, mano, aqui, velho. Ficou de dia. É, agora a gente não vai conseguir despertar por causa de uma flor, mano. Ô, tristeza. Mas, pelo menos... É... Sim. Pelo menos a gente já desbloqueou uma nova raça. Agora eu irei de upá-la. Eu quero ver se eu junto fragmentos agora, já que eu desbloqueei e tal. Pra poder... É... Pra poder desenrolar aí, né? Uma... Se eu vejo fragmentos pra desenrolar aí, desbloquear o Rumble 5%. E, mano, é isso, rapaziadinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar aquele likezão. Fortalece a firma com força. Tamo junto até o próximo vídeo. E aí, tchau, tchau. Uau!